O Tribunal de Contas do Estado pediu a suspensão por 15 dias do pregão de aluguel de 114 ônibus elétricos por parte da Metrobus. O contrato é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os ônibus elétricos chegaram a ser apresentados no mês passado. A proposta da Metrobus é que os veículos substituam os que circulam atualmente no eixo Anhanguera. Mas no parecer técnico, o TCE apontou que o aluguel e manutenção por 16 anos é muito arriscado, já que se trata de uma tecnologia em evolução. Outros problemas é que o aluguel iria até 2038, mas a Metrobus só fica na gestão do transporte metropolitano até 2031, gerando um descompasso de tempo entre os dois contratos. A Metrobus informa que vai seguir a recomendação em adiar a licitação para fornecer mais esclarecimentos. A Metrobus acrescenta que obedeceu todas as normas atribuídas à administração pública.